Olá, eu sou a Dayane Savi, Mizeco International Brasil 2018. Eu sou uma psicóloga de 23 anos do estado do Rio Grande do Sul. Desde que eu comecei a competir em produtos de beijos, eu sabia que eu estava no lugar certo, combinando produtos de beijos e ambientais. Hoje, eu me dedico a eco-educar brasileiros, sobre a importância e necessidade de reciclamento. Uma atitude simples que pode fazer uma grande diferença. Para representar o meu país é um honra e visitar a Egipto é um privilégio. Eu vou levar para a Egipto o carisma e a determinação da mulher brasileira, honrando o título que eu peço. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. Mais de 20% do número total de espécies são encontradas em nosso território nacional. Nós temos um ecossistema diverso, que explica a famílias naturais e a vida. A região da Amazônia é a casa das maiores florestas e diversidades biológicas do mundo. Em todos os lados do nosso país, você pode ser surpreso pela natureza. Em abril, eu vou visitar um país cheio de misteriosos e histórias, que eu sempre quis visitar. Egipto é um dos maiores locais ecológicos do mundo. Sua cultura é única, e o Cairo é o português. Ser uma das maiores cidades do mundo. Egipto é o destino ideal para qualquer pessoa que quer explorar a natureza e a história. Finalmente, eu quero celebrar a cordial e amizadeira entre o Brasil e a Egipto, que dura quase um século. O Brasil e a Egipto são poderes nas regiões e podem ser exemplos também quando se trata de preservação ambiental. Até a próxima, Egipto!